E aí, Hidros, tudo bom com vocês? Bom, comigo não tá muito bem por estar fazendo esse vídeo, mas... É... eu decidi estar gravando aqui pra vocês pra mostrar um pouco de como tá os meus equipamentos aqui no Airface e fazer também um comunicado que eu posso ser banido a qualquer momento na minha conta por causa disso. O meu nick... Quando eu criei meu nickname, qual que era a minha intenção? A minha intenção não era fazer um nickname... como é que eu posso dizer? Não era fazer um nickname perverso ou que tenha a ver com... putaria, não. Eu queria fazer um nickname engraçado, tipo igual o do BRK e Sedu, que era Pequeno Sapeca. Só que o meu não foi assim tão... como é que eu posso dizer... O meu não foi um nome tão inocente assim. E aí, acabou que várias pessoas ficaram com raiva de mim, mesmo depois de eu... Tipo, eu tava jogando, eu fazia um score, sei lá, de 25 barra 4 ou 25 barra 7 e os caras ficavam com raiva, porque sempre que eu mato, vocês veem eu jogando. Eu vou e dou F4, F4, quando o cara é bom ou quando ele me mata uma vez depois e eu me vingo. Eu dou F4, F4 e a galera fica com raiva de mim. E aí, acabam me denunciando por causa disso, por causa do meu nickname. Eu acho assim, olha, eu vou ser sincero. Eu acho que o meu nickname não atrapalha ninguém no jogo e o meu nickname, quando eu criei, não queria que fosse, como eu já disse, uma coisa que representasse malícia. E mesmo se o nome fosse Pênis Mutante, que piroca significa pênis, né? Vamos dizer assim. Qual é o problema? Qual é a diferença assim? Eu até argumentei com a galera lá da Level Up, eu abri dois tickets, se eu não me engano, eu abri uns três, mais de três, só que tá aberto ainda dois, que eles vão me responder. E eu coloquei assim, qual é a diferença de Pênis Mutante para Cérebro Mutante? Toda criança, todo homem, todo homem não nasce com pênis? Na quarta série, a galera não aprende o pênis, vagina. Qual é a diferença se fosse vaginas musculosas? Igual, o nome do meu Wi-Fi aqui é esse. Não que isso tenha a ver com o jogo, mas eu quero dizer assim, seria bem um nickname engraçado, mas é um nickname passivo de banimento. Agora eu estou entrando em contato com eles, porque eu queria, sei lá, vamos supor que eu pague 20 reais para mudar o meu nick, por cash. Porque agora, deixa eu mostrar aqui para vocês na loja, tem até como, ó, reseta de KD, reseta o KD aplicado imediatamente após compra. Tem até, resetar o tanto de vitória e derrota, isso é praticamente, é, eita povo, batendo aqui, bate Zalara, por garia. Isso aí é praticamente a sua identidade no jogo. É como se fosse o tanto de vez que você matou, exatamente, e o tanto de vez que você morreu. Agora, um troca de nome não tem, não tem aqui, no cache, não tem nem por cache. Eu acho que o jogo deveria, no mínimo, disponibilizar a primeira vez a sua troca de nome, ele deveria disponibilizar grátis, e depois por cash. Ontem que eu consegui comprar essa belezinha aqui, eu paguei 65 mil, comprei ela, comprei, olha só. Eu aproveitei pra caramba o evento, fiz o set completo Warship, olha só como é que ficou. Que delícia que ficou aqui. Essa arma, essa Imbel, é uma delícia. Essa arma é um tiro na cabeça e acabou. Eu ficava com muita raiva de quando a galera usava essa arma, eu até falava assim, nossa, Imbel é pior do que VSS. Pra quem não sabe, VSS é uma sniper metralhadora, praticamente. Que mata com dois tiros e ela atira assim, ó, pô, 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 pô. Enfim, essa arma é um monstro, e eu consegui comprar ela ontem por 65 mil pila aqui no jogo. Teve o evento, eu aproveitei o evento pra caramba, coloquei VIP, olha o tanto de crown que eu tenho. Eu nunca gastei esse crown, tava esperando uma coisa especial pra mim gastar. 7k de cash, que eu tô economizando pro próximo evento de 4x, que eu quero pá, pegar kd, kd não, pegar level alto. O meu kd nesse evento, eu deixei meu kd de lado pra upar só. Pra upar, ganhar gold, ganhar PF, que é a liberação de arma. Eu também liberei, ó, essa sniper foda aqui, que é a Alpine. Alpine, sem dúvida, nossa, é a melhor sniper pra mim, ela é melhor que Sheetek, melhor que VSS. Mata com um tiro, com um silenciador, comigo, eu jogando. As minhas experiências, né, não tô falando que foi com todo mundo. As minhas experiências com a Sheetek, ela derrubava mais o cara, em vez de matar, com um tiro só. Essa daqui eu já achei melhor. Engenheiro, eu tô, nossa, gostando muito dessa Alc, eu tô usando ela sem silenciador agora. Médico, finalmente eu liberei uma arma que pode ser mais ou menos essa tal de, essa verpa aqui, e ainda com a skin. Olha que bonito que fica com isso aqui. Galera, na moral, falem isso pra mim, ó. É linda, não é? Mesmo assim, eu tô quase liberando uma arma boa de médico. Aí eu liberei essa... Eu nunca joguei de fuzileiro. Quem assiste meus vídeos sabe, eu nunca fui de jogar de fuzileiro. Não gravei nenhum vídeo até hoje jogando de fuzileiro. E agora só jogo de fuzileiro. Eu vou estar gravando umas gameplays. Vou continuar gravando normalmente. Se eu for banido, eu vou ficar muito triste. De verdade, eu acho... Eu acho que não é uma coisa que é merecido ser banido. Como eu disse, é uma... Se, no caso, o cara falou que era referente a pênis, é uma parte do corpo humano. A mesma coisa que colocar dedo mutante ou pênis mutante, eu acho que não iria modificar em nada. Tanto é que o jogo, quando você aperta o F4, F4, ele fala vários palavrões como... Aí, se fudeu, vá pro caralho, fala esse tipo de coisa bem pesado mesmo, é... Virou pó normal. Mas eles falam bastante palavrão. E eu acho que isso não é uma coisa que é necessária, Bruny. Tem tanta gente usando hack. Eu gravei vários vídeos que eu nem dei importância em postar. Eu prefiro ignorar hack só daqui que eu pedi pra voltar pra Kiká. Mas tanto hack que eu já denunciei, e eu... Passou dias, semanas, eu voltei, o cara tava com uma arma, com 100 balas. Ele atirava pra todo lado e o cara ia reto assim, ó. E não foi banido. E eu ser banido por um nickname, sendo que eu não atrapalho a jogatina de ninguém. A galera vê meus vídeos, eu nunca usei hack, nunca pretendo usar hack, nunca vou usar hack. Isso aí é foda, eu vou ficar triste porque... Eu perdi muito tempo da minha vida jogando. De verdade, eu perdi um bom tempo investido no Warface. Eu quero levar o Warface pra uma plataforma bem profissional pra mim. Depois que eu peguei essa arma, que eu vi, que eu achava assim... Ah não, os caras no profissional é muito bom, mas não, é por causa da arma. Agora os caras vêm com a Embel, eu arrebento eles na cara. Faço os caras chupar a bala, que nem diz o... ArdRJ, esqueci o nome do cara. HS, sei lá. Tava assistindo um vídeo de um cara também que faz vídeo de Warface. Enfim, eu queria mostrar aqui um pouco do... O 7, o Archive completo, só tô usando calçado silencioso porque eles são silenciosos. Olha como é que tá. Eu gastei uma nota, cada parte dessa daqui foi 10 mil de GP, 12 mil, olha só. Eu comprei até pra Sniper e eu só joguei uma vez de Sniper. Você vê aqui, ó, no meu status. Acho que aqui, ó, missões partidas, não. Como que é? Classes. Olha o tempo que eu joguei de Sniper. 10 horas. Eu tô passando agora o tempo no PVP de Fuzileiro porque eu tô jogando com a... Com a Embel. Então, eu queria mostrar bem como é que tá minhas coisas aqui, ó. Pra engenheiro também tem o arsenal aqui de bombas, ó. Olha o tanto de... Eu peguei 59 disso aqui em Warbox, cara. Eu gastei muita grana em Warbox pra pegar... Essa faca aqui, ó. Eu tô deixando ela um tempo sem pra economizar um pouquinho de gold. É... Enfim. Olha só, eu tenho 104 dias de grana da flash, sendo que eu nem uso esse negócio porque acaba sendo mais eu do que os meus próprios inimigos. Mas... Enfim, pessoal, eu acho que é... Que tá se aproximando do fim. Eu não queria que acontecesse isso de verdade. Eu acho que... Não é uma coisa de... De... Pra ser passivo de banimento. Eu vi lá nos banidos as pessoas que foram banidas por nome. Tinha lá a Punhetinha Place ou Punhetinha. Punhetinha eu acho que é um símbolo que... Igual eles falam, que não deve induzir ninguém a fazer determinada coisa. Punhetinha, como tem a ver com masturbação, eu acho que até é uma coisa normal. Agora, colocar só pênis ou... Não, não consigo ver um argumento contra isso. Se alguém puder argumentar nos comentários, eu até... Eu vou concordar e eu falo, não, eles estão certos, eles podem pegar. Mas eu volto a dizer, mesmo que eles não concordem de todo quanto é jeito, não. Seu nome tá errado, se a gente receber denúncia, nós vamos te banir. Pelo menos a level up devia ter... O jogo devia ter algum método de troca de nome. Isso devia ser padrão. Porque os Warface da Rússia, Warface da gringa, dos Estados Unidos, francês. Eu nem sei se tem francês, mas tô dando um exemplo. Todos os outros Warface tem, só o brasileiro que não tem. E eu até... Eu nem pedia que seja de graça. Podia, sei lá, eu pagasse 20k de cash e conseguisse voltar o meu nome. Porque eu ia perder menos dinheiro do que se eu fosse banido. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Queria mostrar também aqui, ó... O capacete, o Archift, que tá em todas as classes, né? Ele recupera vida. E o colete recupera a proteção. Que é o colete... O colete em si, né? A proteção que o cara tem antes de começar a perder vida. E eu coloquei isso em todas as classes pra fuzileiro. Isso tá sendo muito bom. Deixa eu ver se eu consigo entrar numa partida aqui rápida. Eu vou vir um Thin Deathmatch, porque é mais rápido. Vamos ver se free for... Ah, mas só tem um. Queria ver numa partida em andamento aqui. District, Plunderbomb, não. Street Wars. Ah, já tem gente suficiente. Tá difícil encontrar uma partida aqui, hein? Usas, tá? Faltar um ali pra entrar. Vamos ver nessa daqui. Vamos ver se eu consigo jogar uma de... Aqui. Eu tô quase... Nossa, eu tô quase terminando de liberar todas as armas. Mas eu acho que... Sinceramente, eu vou ficar muito triste. Talvez eu até pare de jogar e gravar Warface por causa disso. Ou eu começo do zero. Eu não sei. Só sei que se eu começar do zero, eu vou começar muito desmotivado. De verdade. Eu, como eu disse, eu vou retornar a dizer mais uma vez. Eu pensei em criar esse... Esse nickname com um nome... É... Mais engraçado. Eu até criei o nome do PB igual. Aproveitar que eu não joguei muito PB. Eu vou desfazer aquela conta. Criar outra. E vou colocar apenas o nick Hydroplace. Se eu não me engano, eu tinha criado uma conta antes dessa daqui. Com o nick Hydroplace. E essa conta... Eu acho que... Eu não sei se eu comprei coisa errada. Eu desisti. Quis começar outra. Mas... Também não deu certo. Vou esperar carregar assim. Aqui que o... Warface demora um pouquinho pra carregar. Mas vamos ver. Bom, meu canal não é nenhum canal grande. Eu acho que não tem o que eu fazer. Não tem tipo como eu pedir pra... Fazer parceria. Eles arrumam um jeito de trocar. Ou pedir pra vocês ir lá... Falar no... No... No Twitter. Ou no Facebook. E falar... Ajudem o Hydro. Eu não perdi a conta. Eu acho que isso é um pouco difícil. Galera. Olhem só essa arma. Eu tô com um lag insano. Não tô usando internet. O Wi-Fi do celular tá desligado. Não tem nenhuma outra guia aberta no meu... Olha só, cara. Eu voltei. Se tivesse um cara ali atrás, eu já ia ter morrido. Eu vou contratar uma internet melhor só pra fazer lives de Warface. Aí já pensou eu ser banido dessa conta, cara? Nossa, eu não tô sabendo nem me posicionar direito. Então... Como é que fala? É... Bolado que eu tô com essa situação. Eu nem sou engenheiro, mas dá pra plantar a bomba do mesmo jeito. Pô, mano. Meu tab grudou aqui. Plantei a bomba. Dois morreram. Vou fazer só uma... Uma leve... Gameplay aqui pra acabar. Eu espero aí, pessoal, que vocês tenham gostado. Aí, já acabou. Não matei ninguém. Eu vou ver se eu consigo ir de frente com alguém pra vocês verem... Como é que vai ser o desempenho dessa... Dessa belezinha aqui. Vamos lá, pessoal. Pegar bomba só pra eu pegar mesmo? Eu só vou ir pra cima. Pô, os caras furam tudo lá agora. Será que eu vou conseguir plantar de novo e ganhar mais pontos, cara? Nossa, eu fui pra 480 pontos sem matar ninguém. E meu time inteiro quase morreu. Meu time quase morreu inteiro. Não consegui fazer... Eu não consigo fazer, mas... Aqui tem um. Tem um atrás também, se eu não me engano. Olha lá, mano. É isso que eu falei. Eu mirei super errado ali. Eu mirei no lado da parede. Dei um tiro só na cabeça do cara e ele foi pra vala. Vocês viram. Eu acho que aqui a gente já vai ganhar. Espero aí que vocês tenham curtido, pessoal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me segue aí no Snapchat. Ah, como, mano? Mano, eu tava na parede, véi. Tubei pra caramba aqui. Errei. É o lag. É o lag. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E me desejem sorte, porque eu não quero perder essa conta. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Avançando. Me dê cobertura. Me dê cobertura. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.